Música Daqui pra frente eu não vivo mais em casa Eu vou sair na madrugada Eu vou cair na batucada Daqui pra frente eu não vivo mais em casa Eu vou sair na madrugada Eu vou cair na batucada É pra você saber que meu amor não pode ser assim Você só tem sem você e esquece de mim Pois não é uma estrela, é toda uma cativa É cheio, te aguardente, é uma loma diferente E falando pelo amor Quá, 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 quá Agora você se vai testurar Quá, 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 quá Não me compa no dia Quá, 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 quá Agora você se vai testurar Quá, 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 quá Não me compa no dia Daqui pra frente eu não vivo mais em casa Eu vou sair na madrugada Eu vou cair na batucada Daqui pra frente eu não vivo mais em casa Eu vou sair na madrugada Eu vou cair na batucada Daqui pra você Saber que meu amor não pode ser assim Você só tem sem você e esquece de mim Quando ela me escreveu Quá, 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 quá É cheio, te aguardente, é uma loma diferente E falando pelo amor Quá, 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 quá Agora você se vai testurar Quá, 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 quá Não me compa no dia Quá, 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 quá Pois agora você se vai testurar Quá, 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 quá Não me compa no dia Olha o recado, gente Eu vou sair Não vou fazer nada demais Só quero mostrar pra você Que direitos são iguais Se você for jogar bola Vou ensaio na escola Se você for pra mandaia Eu tiro o rabo de saia Tu pega o cavalo e eu pego o canção Eu só volto de manhã Tu pega a viola e eu pego o camisão Vou até o dia caminhar Quá, 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 quá Agora você se vai testurar Quá, 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 quá Não me compa no dia Quá, 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 quá Agora você se vai testurar Quá, quá, quá Ô gente, comigo assim, ó Você resolvi Quero ver se você aprendeu, vá Quá, 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 quá Agora você se vai testurar Quá, 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 quá Também vou par no dia Quá, 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 quá Pois agora você se vai testurar Quá, 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 quá Também vou... Quebra, gente! Quá, 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 quá Agora você se vai testurar Quá, 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 quá Quá, quá Quá, quá